Muitos alunos, ao não serem aprovados de primeira naquele concurso que tanto sonhavam, imaginam que isso aconteceu porque eles não resolveram a quantidade suficiente de simulados, não responderam a quantidade suficiente de exercícios, não assistiram aulas suficientes, não compraram a quantidade suficiente de livros, do edital, e aí ficam imaginando várias coisas e acabam muitas vezes esquecendo do que é básico, do que é fundamental, e na minha experiência é o que causa o fracasso, na maioria das vezes, no primeiro concurso que um guerreiro faz. Fica ligado nesse vídeo que vai ser mais um bizu que eu vou passar para você, aqui no canal a gente tem milhares de vídeos, todo santo dia a gente traz bizu aqui para te passar, para você que quer ser humanidade de carreira, para você que quer conquistar a sua vaga no serviço público também, então fica ligado, já destrói o seu like aqui e se inscreve no canal, que vai ser mais um vídeo muito importante para a sua jornada. Então vamos lá, você foi lá, fez a sua prova e não conseguiu ser aprovado de primeira. Primeira coisa que você tem que entender, isso é absolutamente normal, a maioria das pessoas não passa de primeira no concurso que querem, isso é o primeiro ponto. Segundo ponto, muitas vezes no começo da nossa preparação, a gente se preocupa demais com coisas que ainda não estão no nosso nível. O que é que eu quero dizer com isso? Quando você começa a estudar, você não tem que se preocupar ainda, por exemplo, com a quantidade de simulados que você vai fazer, você não tem que se preocupar ainda com a quantidade, você tem que se preocupar com a qualidade dos seus estudos. É melhor você começar a estudar, se preparar, uma, duas horinhas por dia com qualidade, realmente se concentrando, se focando, para que você crie o hábito de estudar, do que você tentar começar a estudar 10 horas líquidas por dia, que uma galera gosta de falar por aí, porque você não vai conseguir manter isso por muito tempo. Então, isso é o segundo bizu que eu te dou aqui, tá? Qualidade é mais importante do que quantidade, principalmente no começo dos seus estudos. Quando você for um aluno mais avançado, quando você já estiver conseguindo se focar por mais tempo, quando você já tiver uma base mais formada, o que é que acontece? Você vai conseguir estudar por mais tempo com qualidade, só que isso geralmente não acontece no começo. No começo você não está acostumado a estudar, como é que você vai estudar? Muito com qualidade, você não tem essa noção ainda, você não tem essa expertise, você não tem ainda essa experiência para fazer isso. Então, calma, muita calma, esse é o segundo ponto que eu quero passar para você. E o terceiro ponto é o seguinte, foi o que eu acabei de falar, sobre base. Você não vai conseguir aprender função exponencial, você não vai conseguir aprender logaritmos, você não vai conseguir aprender, você não vai conseguir responder diversos tipos de questões de física, de química, inclusive, se você não tiver uma boa base na matemática. Você não vai conseguir responder questões, interpretar questões, de português, de história, de geografia, se você não tiver uma boa base de leitura, de interpretação de texto. Eu não estou falando aqui de gramática ainda, eu estou falando de leitura, de interpretação de texto. Então, a primeira coisa, o fundamento dos seus estudos tem que ser conceitos básicos de matemática, inclusive nos nossos cursos, as primeiras aulas, elas são para isso. Elas são para te ensinar a somar, elas são para te ensinar a multiplicar, elas são para te ensinar a fazer uma função no primeiro grau, que muitos alunos não sabem. X mais 10 é igual a 20. Quanto é X? Tem aluno que não sabe fazer isso, e quer passar na SpaceX, e quer passar na ESA, e quer passar em qualquer outro concurso que tenha matemática. Não vai conseguir se você não tiver uma boa base. E a segunda coisa, interpretação de texto, você tem que criar o hábito de ler. Leitura é muito importante. Quando você pega uma questão, você tem que fazer o quê? Interpretar aquela questão. Pode ser uma questão de história, de geografia, de matemática, de física, de direito constitucional, de direito penal, de raciocínio lógico, você tem que interpretar aquela questão. E se você não sabe ler, se você é um analfabeto funcional, você não vai conseguir responder aquela questão. Não adianta decorar resoluções, não adianta decorar fórmulas. Cara, o básico, o básico é fundamental. Eu diria para você que mais de 90%, chutando aqui o percentual, tá? Mais de 90% dos alunos que não são aprovados de primeira, é porque eles não têm ainda essa noção, eles não têm esse bizu, esse macete, que a gente, na maioria das vezes, só aprende com as porradas mesmo. A gente aprende com o tempo, com a experiência. Eu estou aqui tentando te dar um bizu, né, para que você aprenda isso de forma mais rápida. Porém, isso que eu estou te passando aqui, a gente muitas vezes só aprende apanhando mesmo. Então, se você não foi aprovado de primeira, ou se você quer ser aprovado de primeira, se você ainda vai fazer uma prova, que você tanto sonha em estar se preparando, pega esse bizu que eu estou te dando, tá? Primeira coisa, você tem que entender, é muito importante, você tem que fazer a sua base. E quando a gente fala de concursos militares, concursos que têm questões ali de matemática, de física, química, as noções de matemática são muito importantes. E outra coisa, interpretação de texto, cara. Cria o hábito de ler. Ler é muito importante para tudo o que você for fazer na sua vida. Beleza? Então, ó, fala para mim aqui nos comentários o que você achou desse vídeo, qual que é a sua opinião, se você já cometeu esses erros aqui que eu falei para você, tá? Sugere também conteúdos aqui para a gente fazer, para você aqui, para te dar dicas, deixa dúvidas aqui nos comentários, que a gente faz novos conteúdos para vocês também. Beleza? Fé na missão, espero que você tenha gostado e até a próxima. Tchau, tchau!